Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui, operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus, Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, eu te adorarei Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito, Espírito Santo Espírito, Espírito, vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero, Senhor Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é sombrando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixo esse ar aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar Por não te adorar O seu oxigênio Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém ter duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedor e poder Ó dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Nada é igual ao seu redor Nada é igual ao seu redor O universo se formou O universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Teologia pra explicar O Big Ben O Big Ben pra disfarçado Pode alguém ter duvida Sei que há um Deus amigo a dar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Dá água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do gentil ao judeu Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica Deus Ninguém explica, ninguém explica Deus Ninguém explica, ninguém explica Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao judeu Ninguém explica, ninguém explica Deus A porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho É você É você É você A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobre o passado O amor que sacia a fome A rocha que mata a minha sede É você É você É você Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto Com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo O que me faz dizer O que me faz dizer Moisés Suba em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo O que me faz dizer O que me faz dizer O que me faz dizer Suba em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Eu vou subir o monte Que muitos desistirão Eu vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada Eu vou fazer morada Eu vou ficar lá Até te encontrar Eu vou subir o monte Que muitos desistirão Eu vou ficar lá Até te encontrar A porta aberta é você Mas a fechada é você E tudo sobre você Eu também vou subir A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobra o passado O bom que sacia a fome A rocha que mata a minha sede É você É você Ah, se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxuga as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a sua vitória Só precisa descansar Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Não entre em desespero Enxuga as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a sua vitória Só precisa descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou dono de tudo eu sou Eu sou dono de tudo eu sou Descansa Quem te prometeu garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a sua vitória Só precisa descansar Descansa Eu sei que o meu Deus garante Descansa Este mal não é pra morte Não, não Descansa Sou eu quem estou tocando agora Eu tenho a sua vitória Só precisa descansar Meu filho Descansa Confia em mim Ah, ah, ah Ah, ah, ah Que você aí de casa venha aclamar neste momento Que o Senhor venha te encher Que o Senhor venha te encher até transbordar Não se contente em apenas ser cheio Peça que o Senhor te transporte Aí na sua casa, aí com a sua família Que em nome de Jesus, o Senhor venha transbordar da glória Transbordar da presença Deus proveu o fogo E eu o sacrifício Deus proveu o Espírito E eu me entrego por inteiro Deus proveu o fogo E eu o sacrifício Deus proveu o Espírito E eu me entrego por inteiro Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus proveu o fogo e eu o sacrifício, eu sou. Deus proveu o Espírito, eu me entrego por ir, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Enche-me, Deus, enche-me, Deus. Enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus. Enche-me, enche-me, até transportar, derrama a Tua glória, derrama a Tua glória sobre nós. Enche-me, até transportar, derrama a Tua glória. 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 Derrama Tua glória Enche-me Até transbordar Derrama Tua glória Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Eu não sou merecedor, mas enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Até transbordar Derrama Tua glória Derrama Tua glória Enche-me Até transbordar Derrama Tua glória Derrama Tua glória Derrama Tua glória Sei que os Teus olhos Sempre atentos Permanecem E os Teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mais alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Sua palavra Mas Sua palavra Vai se cumprir Sei que os Teus olhos Sempre atentos Permanecem em E os Teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mais alegria Mais alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Sua palavra Vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Meu Deus Minha esperança Está Nas mãos O grande Eu sou Meus olhos Vão ver O impossível Acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas Sua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Sua Palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Deus conhece minha história Sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava Achei que nunca iria esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida Que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus A fé diminuía, a dor só aumentava A fé diminuía, a dor só aumentava Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida Que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Uma nova história começou em mim Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus não falha Não Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Não 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 vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Uau maravilhoso Deus proverá Deus proverá Deus proverá Amém. Eu sei que não há nenhuma aprovação, maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas Tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livrastes das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, sou Tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os Teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanimes, filho, eu vim Te consolar, nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os Teus, por isso vale a pena acreditar. Eu sei que não há nenhuma aprovação, maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas Tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livrastes das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, sou Tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os Teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanimes, filho, eu vim Te consolar. Não desanimes, filho, eu vim Te consolar, nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os Teus, por isso vale a pena acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os Teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando e eu vou Te renovar. Na minha presença, Tu vai prosperar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar O dia está chegando e eu vou te dar Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Com vocês, meu grande amigo L. Cris Meu grande amigo Marquinhos Começou Muito obrigado Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele se importa Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Não desiste de você Ele 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 não desiste de você A minha luz, a minha salvação e a ti me renderei Se ao teu lado estou seguro em tuas mãos Eu nada temerei Oh, tu és santo, ó Senhor Oh, tu és digno de louvor Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irá Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha vida A minha luz, a minha salvação e a ti me renderei Se ao teu lado estou seguro em tuas mãos Eu nada temerei Oh, tu és santo, ó Senhor Oh, tu és digno de louvor Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irá Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra sempre Do céu pra nos buscar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Maranata Ora, vem, 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 Senhor Jesus Oh, tu és santo, ó Senhor Jesus Oh, só em ti confiarei Eu nada temerei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Vem, 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 vem Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu cuido De tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu cuido De tudo De tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar Apesar das decepções Eu te chamei 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 Não deixo eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, é o fundo de frio que te faz chorar Eu não te dei, respeito de temor Mas se ousa te ar, ouça te bombar Tu irás, onde eu te colocar, tu brilharás E eu te enxerrei E eu te enxerrei E eu te enxerrei Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para... Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Que no mundo eu teria aflições Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor E as forças te vão Enquanto eu abrigo em ti Segura-me 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 Quando eu vejo Quando eu vejo a escuridão da noite Quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim Mesmo assim Mesmo assim Eu descanso em teus braços de amor Pois eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança para mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças te vão Enquanto eu abrigo em ti Segura-me 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 As mãos O choro dura uma noite Mas como o dia tem o sol As tempestades virão Mas sobre a morte Ele venceu Ele venceu Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança para mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças te vão Enquanto eu abrigo em ti Segura-me Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança para mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças te vão Enquanto eu abrigo em ti Segura-me 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 Em minhas mãos Segura-me Quando o mundo cai ao meu redor Meus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Vem, Espírito Vem, vem, vem Vem sobre nós Vem sobre nós Outra vez Outra vez Vem, vem se nos Vem, vem se nos Como Espírito O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui Se inscreva no canal 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 Tua 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 Se inscreva no canal Minha Se inscreva no canal E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí